Mulher é assaltada por três criminosos à luz do dia em Hortolândia. Confira agora no Minuto Hortonews. Uma mulher teve seu veículo roubado por criminosos na tarde da última quinta-feira no bairro Boa Vista, em Hortolândia. O crime aconteceu por volta das três e meia da tarde, próximo à SP-101. Três criminosos participaram da ação, que durou menos de um minuto. O roubo foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver quando os ladrões passam a pé e percebem que a vítima está sozinha dentro do veículo. Eles prontamente abordam a mulher e a obrigam a sair do carro e, em seguida, fogem. Ninguém foi preso até o momento.